Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo aqui pra falar sobre a Flórida. Notícia não muito boa pra vocês, na verdade, não pra vocês, mas pra quem está indocumentado aqui nos Estados Unidos. O governador da Flórida, Ron DeSantis, que, quiçá, será nosso próximo presidente dos Estados Unidos. Muita gente apoiando a campanha dele. Eu, inclusive, sou uma das pessoas que apoia a campanha dele. E, honestamente, eu acho que ele tem muito mais voto do que Donald Trump. E eu acho que ele vai ser muito mais equilibrado do que Donald Trump. Apesar de que falar em equilíbrio perto de Donald Trump é algo até engraçado. Mas vamos lá. O que aconteceu? O governador DeSantis fez uma proposta, fez um projeto de lei. Esse projeto de lei tem como objetivo restringir ainda mais o acesso do imigrante indocumentado, ou o ilegal, no estado da Flórida, justamente pra barrar de vez essa questão dos imigrantes ilegais ali. Eu já falei pra vocês em diversos vídeos, muita gente fala aí sobre Ah, mas eu tenho, eu quero, o imigrante legal, ele ajuda o país, ele faz o país crescer, ele isso, ele aquilo, ele aquilo. Vocês estão tomando como referência o imigrante indocumentado que leva a vidinha dele, que trabalha, que não enche o saco de ninguém, que não perturba, que não dá despesa pro estado, que é a imensa minoria, tá? A imensa maioria é um problema gigantesco, e é um custo gigantesco. Ah, imigrante paga imposto e isso, aquilo. Vou trazer um número aqui pra vocês, tá? Vamos imaginar que esse imigrante, ele tem ali o tax ID dele, ele faça recolhimento de imposto, e eu não vou comparar, ah, não, ele paga o imposto da gasolina, ele paga o imposto do aluguel, ele paga o imposto disso, ele paga... Porque todo mundo paga, tá? Então vamos falar só o que ele paga de imposto real. Se você pegar 11 milhões de imigrantes indocumentados dentro dos Estados Unidos, e você tomar como referência aí que todos eles, sem exceção, óbvio que isso não acontece, tá? Mas vamos dizer que todos eles resolvessem pagar 5 mil dólares por ano de taxa, certo? De imposto de renda. Cada um deles, se ele pagasse 5 mil dólares por ano, nós teríamos aí uma arrecadação de imigrantes indocumentados na casa de 55 bilhões de dólares, certo? Se 11 milhões pagarem 5 mil, nós vamos ter 55 bilhões de dólares, correto? Bom, sou advogado, não sou matemático, espero que a conta esteja certa. Se vocês procurarem no Google quanto o governo americano gasta, ou seja, o governo americano é cofre público, é a gente que paga a conta, que nem no Brasil, tá? O governo não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o povo, e o povo paga imposto pra sustentar essa estrutura. Se vocês entrarem no Google e forem olhar, vocês vão ver que o governo americano gastou, no ano passado, 150 bilhões de dólares com imigrantes ilegais. Então, pagam 50 e tomam 150. É um prejuízo, se todos pagarem imposto, e isso não acontece, se cada um pagasse 5 mil de imposto, no mínimo, tá? Nós teríamos um prejuízo aos cofres públicos de 100 bilhões de dólares por ano. O número é gigantesco. Então, quem fala, não, a imigração ilegal, ela movimenta a máquina americana. Ela movimenta a máquina americana e custa um dinheirão pra máquina americana. Então, a gente precisa achar o equilíbrio, e eu acho que é esse equilíbrio que vai trazer efetivamente, primeiro, a tranquilidade pros imigrantes, porque os que querem fazer direito vão ter os seus vistos garantidos, os que querem fazer errado e já estão, quiseram fazer errado, ou até não tiveram outra opção e estão dentro dos Estados Unidos. regulariza essas pessoas, passa a cobrar imposto de todo mundo, e aí depois começa a rever essa questão de reestruturar quem vai entrar, quem vai sair, fechar a borda mesmo pra poder regularizar quem tá dentro. Porque senão quem tá dentro não vai se regularizar nunca. Se você é indocumentado e você é a favor da imigração ilegal, você está se jogando contra você mesmo. Porque quanto mais gente entra, menos vai ter possibilidade pra regularizar o seu caso, tá? Então, vamos lá. O Ron DeSantis entrou com esse pacote de medidas anti-imigrante, e na sexta-feira, dia 28, passado, né? A Bill 1718 foi aprovada pelo Senado com maioria republicana por 27 votos a 10. 27 a 10, pode ter certeza que tem muito democrata votando a favor dessa lei também, tá? Então, se engana quem acha que democrata é totalmente a favor de imigrante, do coitadinho, que a esquerda protege os frascos e os comprimidos. Não é nada disso. Se vocês olharem historicamente, as grandes massas de deportações que aconteceram nos Estados Unidos foram em governos democratas, tá? O que a gente percebe é que os democratas, eles se fazem de bonzinho. Muita gente, ah, vamos entrar então, que agora eles vão resolver o nosso problema. Não resolvem o problema e pior, tumultuam a imigração de quem está tentando fazer do jeito certo. Essa proposta foi aprovada pelo Senado da Flórida, vai para a Câmara, deve ser ratificada, tem uma grande possibilidade de ser ratificada, e ela vai virar, obviamente, vai virar lei e será executada, certo? Eu disse num vídeo algumas semanas atrás sobre isso, algumas pessoas comentaram lá embaixo, dizendo que eu estava louco, que isso não ia ser aprovado, que não ia ser passado, que ninguém, vocês não estão na Flórida. Quem vive na Flórida sabe o caos que está por causa dessa questão do domínio ali de pessoas de língua latina, inclusive brasileiros, tá? Os grandes problemas que a gente tem é de um puxando o tapete do outro, um tomando o trabalho do outro, um denunciando o outro, inclusive dentro da comunidade brasileira. Não só na comunidade brasileira, mas também na comunidade brasileira, tá? Então, isso existe, eu acho que já passou do tempo do governo tomar uma atitude com relação a isso, porque realmente perderam a mão, tá? É insano. A quantidade de pessoas que a gente vê discutindo entre si, denunciando entre si, o vizinho, o amigo, o parente, o colega, o amigo que era amigo no Brasil, chegou aqui e começou a brigar porque um está disputando trabalho com o outro, é um caos, infelizmente virou um caos, né? E sem falar que agora estão chegando muito daqueles barquinhos, botezinhos, a Bela, a Remo, chegando ali na costa da Flórida com pessoas de Honduras, Cuba e por aí vai. A proposta seria a limitação de circulação de imigrantes indocumentados dentro do Estado e prever penalidades, inclusive prisão para quem ajudar. Ou seja, se você tem uma casa e você aluga para uma pessoa que sabe que essa pessoa é indocumentada, você tá ferrado. Se você tá dirigindo um carro e você sabe que uma pessoa é indocumentada e você tá dando carona pra ela, você tá ferrado. Você é youtuber e está arrumando emprego para pessoas que você sabe que essas pessoas serão indocumentadas, você está ferrado. Você que, de repente, tem um canal na internet, no Instagram, dizendo que você deve, que as pessoas podem entrar nos Estados Unidos com visto de turismo e aqui continuarem, porque vai ter trabalho e vai ter orientação, você também está ferrado. Vai ter um grande problema com relação a isso. Essa legislação tem uma grande chance de alastrar para outros estados. A gente já vê muitos outros estados republicanos desenhando bills semelhantes a essas, inclusive o Texas. E, com certeza absoluta, esses outros estados que têm aí uma filosofia um pouco mais aberta e têm aí uma situação um pouco mais aberta, vão acabar absorvendo esses imigrantes, vão acabar com os inúmeros problemas que existem dessas pessoas, porque o sistema de saúde vira um caos, o sistema público vira um caos, o sistema viário vira um caos, o sistema de moradia vira um caos, o sistema de trabalho vira um caos, muitas pessoas indocumentadas vão para esses lugares e vão fazer trabalhos pela metade do preço do que uma outra pessoa documentada, porque ela tem que pagar imposto. Então, ele vai cobrar menos do que essa pessoa e essa pessoa que tem documento acaba ficando desempregada, porque outra pessoa cobrando menos entrou naquele lugar. Se você der emprego para pessoas indocumentadas, você pode ser preso. Então, existe uma série de coisas aí que eles vão atrelar, vão apertar e vai acabar impactando no dia a dia de cada um. Mas, honestamente, eu digo para vocês, e obviamente eu não sou contra a imigração, até porque se eu fosse seria uma grande hipocrisia minha, mas eu sou contra a imigração ilegal, por eu já ter feito muita pesquisa, já ter escrito muita coisa, muito artigo sobre essa questão de imigração ilegal, e eu sei o impacto que isso tem dentro de um país. O impacto é sempre negativo. Não existe uma imigração ilegal onde você tem um impacto positivo. Ela é sempre negativa. Não, as pessoas estão ali, elas ajudam, eles fazem um trabalho que o americano não quer fazer. Legal, mas já existem pessoas dentro dos Estados Unidos que estão sem trabalho e não conseguem fazer esse tipo de trabalho que os americanos não querem fazer, tá? Porque eles estão concorrendo entre si. Então, eu acho que a primeira coisa que deve se fazer é fechar a fronteira, resolver o problema de quem está dentro. Quem está dentro, está realmente, de alguma forma, colaborando com o país, deveria ter a oportunidade de se regularizar. Eu acho que o primeiro passo na questão humana é essa. Regularizar quem já está dentro. Faz uma análise, cria uma oportunidade, um caminho para essa pessoa se regularizar e dar a oportunidade para essa pessoa se regularizar. Enquanto as portas continuarem abertas e um monte de gente está entrando de forma descontrolada, não haverá nem regularização de quem já está aqui há anos, décadas, e nem regularização dessas pessoas que estão entrando aqui agora e vão apanhar absurdamente, porque vão chegar no mercado totalmente despreparados contra pessoas que já estão há muito tempo e sabem como o sistema funciona. Então, eu acho que pode ser aí, sim, essa regulamentação pode ser aí, sim, um primeiro passo, uma primeira demonstração de que precisa fechar a fronteira para depois começar a regularizar os que já estão indocumentados. Enquanto isso, sempre priorizar aqueles que tentaram vir da forma correta, porque essas pessoas estão pagando caro para poder fazer da forma correta e querem entrar da forma correta. Então, eu acho que essas pessoas, por mérito, deveriam ter aí, sim, algum tipo de prioridade. Certo? Bom, deixa aqui embaixo o que vocês acham sobre essa novidade. Vai passar na Câmara? Não vai? Eu acho que vai. O que você acha? Passa? Não passa? Qual vai ser o impacto disso? E quem que vocês acham que deve ser o novo presidente dos Estados Unidos? Muita gente fala em Donald Trump. Eu acho que o Trump não vai ter... Ele não consegue 20% dos votos. Não consegue, honestamente, estando aqui. Eu moro num estado republicano, não acho que ele vai conseguir 20% dos votos. Nós temos que tomar bastante cuidado com a ala democrata, onde o próprio Biden já disse que ele vai ser candidato à reeleição e quem tem a máquina de imprimir na mão tem também uma grande força política dentro do país. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E o Ron DeSantis vem muito forte aí. Deixa a sua opinião. O que você acha disso? Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado.